Dentro do próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. E vou seguir até completar cinco pontos. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Vem Crochetar! No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa base de crochê simples. Através dessa base aqui, vocês podem fazer tapetes menores, podem fazer passadeira, trilho de mesa, manta pra sofá. Dá pra fazer também, pessoal, uma variedade de coisas, né? Como peseiras, muitas coisinhas a gente consegue fazer através dessa base de crochê. Olha que linda que ela é! E muito fácil, gente! São carreirinhas de repetição, né? Aqui são poucas carreirinhas, ó, a gente já começa a repetir. E no resultado final, ela fica linda. A minha eu fiz aqui de um tamanho pra um tapete menor, tá? Porque eu vou fazer um tapetinho com essa base aqui. Mas, como eu falei pra vocês, vocês conseguem fazer através dessa aula o tamanho que vocês precisarem, tá bom? Inclusive, pra manta de sofá, pra ficar bem grande, né? As medidas da minha base ficou 37 cm de largura por 65 cm de comprimento, tá? 37 por 65 de comprimento. Se vocês quiserem fazer essa passadeira mais larga, vocês vão aumentar nas correntinhas. Vão aumentar o total de 11 correntinhas pra que tenha um bloquinho desse a mais, ó. Tá? Aqui no início a gente faz os bloquinhos, olha. E aí, vocês vão aumentar um bloquinho desse a mais. Colocando 11 correntinhas, tá? 11 correntinhas, vocês vão aumentar um bloquinho desse. Então, se você quiser aumentar dois bloquinhos, faz 11 mais 11, tá bom? Então, é isso, caso vocês queiram aumentar. Vamos começar nossa aulinha, pessoal? Tá bem simples, bem fácil de fazer. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho aqui, tá bom? Então, vamos começar nossa aulinha de hoje. Vou iniciar aqui, fazendo a minha laçadinha inicial, que eu faço assim, ó. Como se fosse mesmo um nozinho aqui, né? E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou continuar fazendo as minhas correntinhas até ficar com 68 correntinhas. 68 correntinhas. Aqui, 68 correntinhas. Eu vou voltar na correntinha de número quatro e vou fazer um ponto alto. Então, conto uma, duas, três, quatro. Na correntinha de número quatro, eu faço um ponto alto. E agora, eu vou seguir. Em cada uma das correntinhas, vou fazendo um ponto alto. Até ficar com um total de dez pontos altos, contando aqui, ó, com essas correntinhas que a gente usou pra virar. Tá? Então, quero aqui dez pontos altos, contando com as correntinhas de virada. Vou seguir até completar os dez. Aqui, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Trabalhei dez pontos altos, eu vou fazer uma, duas correntinhas e vou pular duas correntinhas de base. Pulei duas correntinhas de base, eu começo a trabalhar de novo pontos altos, até completar nove pontos altos, tá? Dessa vez, eu vou fazer nove pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Fiz aqui, ó, nove pontos altos. Desse jeito, ó, três, seis, nove. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, novamente, eu vou trabalhar nove pontos altos. Fiz aqui, novamente, nove pontos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, vou fazer nove pontos novamente, outra vez. E eu vou seguindo, pessoal, fazendo nove pontos até no final, tá? Quando eu tiver no final, eu volto com vocês. Sempre eu vou fazendo nove pontos, aí eu faço duas correntinhas, pulo duas de base. Faço nove pontos de novo, duas correntinhas, pulo duas de base, nove pontos. E assim, eu vou até chegar aqui no final. Aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente finalizar junto. Tô voltando aqui no finalzinho, pessoal. Já fiz aqui, ó, nove pontos. Vem aqui nessa última correntinha e faço mais um ponto, ficando com dez pontos altos. Então, esse último bloquinho eu fico com dez pontos, os outros com nove pontos. E o primeiro aqui que a gente fez, também a gente vai ficar com dez pontos nesse primeiro, tá? Então, fica dez no primeiro e dez no último. O restante tudo de nove. Faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas e viro o meu trabalho. Vou pular aqui, ó, um e dois. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir aqui trabalhando um ponto alto pra cada ponto até ficar com cinco pontos. Então, fiz, ó, quatro correntinhas, pulei dois de base, a partir do terceiro, fiz cinco pontos altos. Vai sobrar dois aqui. Vou fazer três correntinhas e aqui, ó, bem no meio, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, eu vou fazer três correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto, até ficar com cinco pontos. Fiz aqui, ó, cinco pontos, sobra dois aqui também, eu faço três correntes, venho aqui no meio, faço um ponto alto. Novamente, eu vou fazer três correntes, pulo dois pontos de base, a partir do terceiro, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Faço três correntes, aqui no meio, eu faço um ponto alto. Faço três correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto, eu vou seguir, vou fazer cinco pontos altos. Fiz os cinco pontos, faço três correntes, aqui no meio, faço um ponto alto. Três, três correntes, pulo dois de base, e vamos trabalhar cinco pontos altos. Fiz os cinco pontos, faço três correntes, um ponto alto aqui no meio, novamente, três correntes, pulo dois pontos de base, e vamos trabalhar cinco pontos altos. Quatro, cinco pontos altos, faço duas correntes, pulo dois pontos de base, no último ponto, eu faço um ponto alto. E fica assim a nossa segunda carreira. Começando a carreira de número três, eu faço duas correntes, e viro o meu trabalho. Dentro desse espacinho que eu tenho, de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Faço dois pontos altos aqui dentro. Faço de novo três correntes, e aqui, ó, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Novamente, três correntes, e venho aqui, pessoal, olha, onde eu tenho esse ponto sozinho, eu vou vir próximo dele, vou fazer dois pontos altos desse lado dele aqui, ó. Em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, e do outro lado do ponto, eu faço mais dois pontos altos. Ficando com cinco pontos dessa forma. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui em cima, ó, no ponto do meio, ó, pulo dois, no pontinho do meio, faço um ponto alto. Novamente, faço três correntes. Venho próximo desse ponto que está sozinho, faço dois pontos de um lado, dois pontos altos. Faço um ponto alto bem em cima do ponto, e do outro lado, eu faço mais dois pontos altos, ficando com cinco pontos. Faço três correntes. Venho aqui, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Próximo do ponto, eu faço dois pontos altos. Mais um ponto alto em cima do ponto, e mais dois pontos altos do lado. Ficando com cinco. Três correntes, pulo dois de base, faço um ponto alto. Três correntes. Venho próximo do ponto e faço dois pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto, e dois pontos altos do lado. Uma, duas, três correntes. Um ponto alto em cima do ponto. Do meio, pulo dois, no do meio, faço um ponto alto. Três correntes. Próximo aqui desse ponto alto, eu faço dois pontos. Em cima desse ponto, eu faço um ponto alto. E do lado, eu faço mais dois, ficando com cinco. Uma, duas, três correntes. Aqui, eu pulo dois pontos, no do meio. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E em cima aqui, ó, eu pulo uma correntinha, na segunda correntinha, eu faço mais um ponto alto. E finalizamos a carreira de número três. Vamos pra carreira de número quatro. Começando a carreira de número quatro, eu faço duas correntes. Viro o meu trabalho. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo, também, um ponto alto. Dentro desse espaço de três correntes, eu faço dois pontos altos. E aqui, eu já fico com cinco pontos, ó. Contando com essas correntinhas que a gente usou pra virar, eu fico com cinco pontos. Faço duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, próximo desses pontos que eu tenho. Vou fazer dois pontos aqui do lado. Né, fiz duas correntinhas, dois pontos do lado. Um ponto em cima do ponto. Um ponto no próximo. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto. No próximo também. E dentro desse espacinho aqui do lado, eu faço mais dois. Dessa forma, eu fico com um total de nove pontos aqui, ó. Nove pontos altos desse jeito. Feito os nove pontos, eu faço apenas duas correntes e venho aqui pro outro lado e faço a mesma coisa. Dois pontos altos aqui do lado e um ponto alto pra cada ponto. Por todos esses pontos aqui. E aqui do lado eu faço mais dois e assim eu fico com nove pontos. Faço duas correntes e de novo, venho aqui próximo desses pontos que eu tenho, os cinco pontos, e vou fazer dois pontos aqui do lado e um ponto pra cada ponto. Aqui do lado eu faço mais dois, ficando com nove pontos. Duas correntes e vamos fazer os nove pontos de novo. As repetições é sempre iguais, né? Nos desenhos. Pra cada ponto estou fazendo um ponto alto. Aqui dentro desse espacinho eu faço mais dois. E assim eu fico com nove pontos. Vai ficando assim, ó. Certo? E vamos continuar. Faço duas correntes, venho pro próximo e vou trabalhar a mesma coisa. Dois pontos do lado. Um ponto pra cada um dos pontos. Dois pontos aqui do lado também. Faço duas correntes e aqui no final eu faço dois pontos aqui dentro desse espaço. E um ponto pra cada um desses pontos. O último ponto aqui das correntinhas eu faço também o último ponto. E assim eu fico com cinco pontos aqui, igual no começo também que a gente ficou com cinco. Então, finalizamos aqui mais uma carreira, né? Uma, duas, três, quatro. Agora vamos pra carreira de número cinco. Começando a carreira de número cinco, eu faço duas correntes, viro o meu trabalho no próximo ponto. Um ponto alto, no próximo ponto também. Ficando aqui com três pontos. Feito os três pontos, eu faço três correntes. E dentro desse espaço aqui eu faço um ponto alto. Novamente, três correntes. Aqui eu pulo dois pontos de base, no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Dentro do próximo ponto um ponto alto, no próximo ponto também um ponto alto. E vou seguir até completar cinco pontos. Vai sobrar dois pontos do lado de cá. Faço três correntes, venho aqui dentro desse espaço de duas correntes e faço um ponto alto. Novamente, três correntes, pulo dois pontos e faço um ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto, até completar os cinco pontos. Fiz os cinco pontos, faço três correntes. Um ponto alto aqui no meio. Novamente, três correntes. Pulo dois pontos altos e faço cinco pontos. Uma, duas, três correntes. Dentro desse espaço eu faço um ponto alto. Três correntes. Pulo dois pontos de base e vou fazer cinco pontos altos. Três. Três. Quatro. E cinco. Vai ficando assim, ó. Faço três correntes. Um ponto alto aqui dentro desse espaço. Novamente, três correntinhas. Pulo dois pontos e faço cinco. Três. 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 Faço três correntes. Um ponto alto. Três correntes. Aqui eu vou pular dois pontos de base. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto também, um ponto alto. E finalizou mais uma carreirinha, vamos pra próxima carreira. Começando a carreira de número seis, eu vou fazer quatro correntes e vou virar o meu trabalho. Próximo desse ponto aqui sozinho, eu vou fazer dois pontos altos aqui próximo. Ó, dois pontos altos e um ponto sobre o ponto. E do ladinho dele eu faço mais dois, ficando aqui com cinco pontos, ó, desse jeito. Quatro correntinhas e cinco pontos aqui próximo desse ponto. Dois aqui, um em cima e dois aqui, desse jeito. Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou vir aqui, ó, vou pular dois pontos de base no ponto do meio, que é no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Faço novamente três correntinhas, venho aqui, ó, próximo desse ponto que está sozinho e vou fazer dois pontos altos próximo do ponto e um ponto alto em cima do ponto. E do outro lado do ponto eu faço mais dois, ficando com cinco pontos altos, desse jeito. Feito isso, vamos fazer três correntes, em cima aqui, ó, desses cinco pontos que eu tenho aqui no meio, eu faço um ponto alto. Três correntes. Venho próximo do ponto que está sozinho, vou fazer dois pontos altos do lado, um ponto alto em cima do ponto e dois pontos altos do lado. Três correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto, um ponto alto. Três correntinhas, vou repetir aqui os cinco pontos, dois do lado, um em cima do ponto e dois do outro lado. Faço três correntes, pulo dois pontos no terceiro ponto alto. Três correntinhas, venho próximo do ponto alto aqui e faço dois pontos altos do lado, um ponto alto em cima e dois pontos altos do lado. Faço uma, duas, três correntes. Pulo dois e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Venho aqui, próximo desse ponto alto, faço dois pontos altos. Venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto. E aqui do ladinho eu faço mais dois. Faço uma, duas correntinhas, apenas duas. Vou pular aqui, ó, dois pontos de base, no último ponto faço um ponto alto. Tá? Então, fiz duas correntinhas e um ponto alto no último ponto. E ficou assim mais uma carreira finalizada. Começando a carreira de número sete, eu vou fazer duas correntes. Vou virar o meu trabalho, dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo também, no próximo também. E dentro desse espaço aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Dessa forma aqui, pessoal, eu fiquei com dez pontos contando aqui com essas correntes que a gente usa pra virar, tá? Fiquei com dez pontos altos, igual aqui, ó, dez pontos altos. Vou fazer duas correntes e venho aqui, ó, pro próximo espaço, perto aqui dos pontos altos. Eu vou começar fazendo dois pontos aqui do lado. E depois vou seguir ponto sobre ponto por cinco pontos que eu tenho. Fiz aqui um ponto pra cada ponto, do outro lado eu faço mais dois pontos. E assim eu fico com um total de nove pontos altos. Nove pontos altos igual aqui, ó. Nove pontos. Feito isso, eu faço duas correntes, venho pro próximo e vou fazer os nove pontos também. Começando com dois aqui do lado e sigo fazendo um ponto pra cada ponto. Aqui do ladinho eu faço mais dois e dessa forma eu fico com nove pontos. Feito os nove pontos, eu faço duas correntes. E mais uma vez, venho aqui próximo dos pontos e vou fazer nove pontos altos. Um ponto pra cada ponto. Do ladinho deles eu faço mais dois e fico com nove pontos. Duas correntinhas, venho aqui próximo dos pontos. Faço dois pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto. E aqui do lado eu faço mais dois. Duas correntes. Aqui dentro do espaço eu faço dois pontos. E um ponto alto em cada um. Estamos chegando no finalzinho da carreira. Aqui desse outro ladinho eu faço dois pontos também. E venho aqui, ó. Pulo a primeira, na segunda correntinha eu faço o meu último ponto alto dessa carreira. E vai ficando assim, pessoal, olha. Certo? Agora, pessoal, daqui pra frente a gente vai seguir repetições de carreira. E vai seguindo as repetições, vai formando os desenhos, tá? As nossas carreirinhas diferentes que a gente faz é somente essas, ó. Daqui pra frente começa a vir a repetição. Se vocês olhar aqui bem, ó. Essa carreirinha, ela é igualzinha essa carreira que a gente fez aqui, ó. Do mesmo jeito, gente, ó. Aqui eu tenho dez pontos altos. Aqui eu tenho nove, 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 nove. E o último também com dez. Igual essa carreira. A gente fez esse com dez. Esses outros aqui com nove. E o último aqui com dez. Então, essa carreira aqui de cima, né? De número sete é igual a carreira de número um. Então, a nossa repetição, ela vai começar da carreira de número dois, tá? Vocês vão voltar o vídeo lá na carreira de número dois e vai começar a fazer junto comigo. A carreira dois, a carreira três, a carreira quatro, carreira cinco, carreira seis e carreira sete de novo. Terminou a carreira sete? Volta pra carreira de número dois de novo. Faz a dois, a três, a quatro, a cinco, a seis e a sete. Terminou, chegou na de número sete, volta pra de número dois. E assim, vocês vão fazendo as repetições, pessoal. E vai ficar linda essa passadeira. Eu vou fazer as minhas repetições, tá? Como eu falei, se você tiver dificuldade, volta o vídeo. Se você não tiver dificuldade, é só olhar o que a gente fez na dois. Faz a dois do mesmo jeito. Olha o que a gente fez na três. Faz a três. Depois, faz a quatro, faz a cinco, faz a seis e faz a sete. Chegou na sete, volta pra dois, tá? Eu vou fazer as minhas repetições e já vou voltar aqui com a minha base já bem grande. Mostrando pra vocês como que ficou as minhas repetições, como que ficou minha base, tá bom? Voltei, meus amores! Agora, com a minha base já pronta. Olha como que ficou as repetições. Fui repetindo, pessoal, e ela forma esses desenhos. Olha que lindo que fica, ó. Bem fácil de fazer, né? As nossas repetições são de poucas carreiras. E a gente vai sempre fazendo aquela repetição do jeito que eu ensinei pra vocês, né? E finaliza aqui, ó, naquela carreirinha, onde tem dez pontos e os nove pontos aqui no meio. E finaliza aqui, ó, com dez pontos, tá? Então, fica assim, ó, a nossa carreirinha. Pessoal, eu trabalhei aqui, ó, contando todas as carreiras. Contando assim, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contando todas as carreirinhas, eu trabalhei o total de quarenta e nove carreiras. Quarenta e nove carreiras, tá bom? Pra um tapetinho menor. Se vocês quiserem continuar a fazer uma passadeira, trilho de mesa, o que vocês quiserem, vocês podem continuar trabalhando, né? Até ficar aí do tamanho que vocês precisam. Então, a minha aula, eu vou parar ela por aqui, porque agora eu volto com a outra aula, só pra gente fazer a parte do bico, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vou colocar esse tapetinho ali no chão pra vocês verem como que ficou o resultado final, tá bom? Esse é o resultado final da nossa peça, pessoal. Olha como que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostou, deixe o joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho. Certo? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.